Tô construindo uma casinha bonitinha Um cerca viva, um jardim em flor É a quarta e sala, eu sei que é pequenininha Mas não é pra muita gente, só é pra eu e o meu amor Já tem parede, telhado, foto, reboco Tem uma varanda que liga o corredor É a quarta e sala, eu sei que é pequenininha Mas não é pra muita gente, só é pra eu e o meu amor E depois pinta com quatro latas de tinta O banheiro, a cozinha e a sala de jantar Oi, pinta, bota amor nessa pintura Deixa tudo preparado para o meu amor entrar E depois pinta com quatro latas de tinta O banheiro, a cozinha e a sala de jantar Oi, pinta, bota amor nessa pintura Deixa tudo preparado para o meu amor entrar Uhul, é isso aí, brother Muito bem, galera Estamos começando mais um episódio do Dan Cash O seu episódio de música E já quero falar com vocês do nosso patrocínio O nosso apoio de Superótica Tá precisando de um óculos Tá precisando de fazer exame de vista Superótica é o que eu te indico E eu já quero apresentar para vocês FLEP Muito bem-vindo, meu irmão Beleza, galera Sente o clima, FLEP Mania Você apresenta para a galera aí, irmão Beleza, gente Meu nome é FLEP Nós somos de Barra de Guaratiba É longe, hein? Rio de Janeiro Essa distância subjetiva, meu amigo Os longe sempre perto de alguma coisa Sempre perto de alguma coisa Isso aí? Aí a gente está ali naquela redondeza do Grumari E a gente está fazendo muita música aqui no Rio de Janeiro Papai do Sol está abençoando, sabe, Dan? Ah, isso é muito bom, né? E a gente procura sempre manter o astral Levando... Porque a música, na minha opinião A música é um remédio para a alma, sabe, cara? Então, a gente conduz esses remédios até as almas das pessoas, né? Pois é Nós somos os médicos Das almas Pois é, cara Eu sempre achei isso, né? A música, cara, ela tem um poder sobrenatural, cara E ela vai a lugares que a gente fisicamente não tem como ir É Entra bem naquelas gretinhas, bem naquelas frestas Pois é Eu já tive muita experiência com música, assim, de me fazer refletir De me fazer chorar até Ouvindo uma canção e falo assim Caraca, velho, essa letra é para mim Ah, isso aí é sempre Sempre, né? Tem uma canção que a gente está gravando Chamada Pião que Chora, né? Pião que Chora Pião que Chora É um sertanejo, uma música Na verdade, é uma música caipira, né? É uma música, assim, contemporânea No estilo Almi Sater Lembra aqueles lances mais antigos? Estou ligado Então a gente tem uma fonte chamada Julinho Borba, brother Que eu nunca vi uma pessoa compor igual a esse cara, né? Essa canção que eu cantei agora aqui chama-se Casinha Bonitinha Também é de Julinho Borba Fala mais sobre essa canção Eu ia te perguntar isso agora Essa canção é de Julinho Borba Morador lá de Septiba Ele é neto da... Desculpa Ele é sobrinho da Emelinha Borba, né? Então Tive a oportunidade de conhecê-lo Foi onde Comecei a ter interesses, assim, por Composições, né? Letra Harmonia, né? Encaixar a letra ali na harmonia O Julinho é uma pessoa muito especial para mim E Para eu estar gravando essas músicas aí Com certeza foi a influência desse cara aí Pô, maneiro Olha, e tem já gravada a música Reggae da Praia, né? Que está no YouTube, Spotify, no Deezer Já está nas plataformas Pô, já procura lá, Flap Dá uma conferida no trabalho Cara, o reggae é muito bom E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória Como é que você começou O que te influenciou a... Música Na música Por que o reggae? Na verdade Na verdade, eu acho que Já nasce dentro da gente, né? Rola uma via musical Desde que eu me lembro Como gente, criança, né? Que a gente Tocava assim na porta de casa Fazia bateria Com panela Eu costumo dizer que A história é sempre a mesma, né? Dos de verdade, né? Pois é Os de verdade A história é sempre a mesma Só muda só o personagem Aí, criança, a gente Sempre ficava fazendo som na porta de casa Eu nunca gostei de videogame De... Eu gostava de jogar bola Gosto até hoje Até hoje a gente joga bola Mas eu sempre gostei de instrumento musical Bateria, percussão Violão O lance ali do contrabaixo Junto com a bateria Sabe? Pra dar aquele... Aquela locomotiva Sempre me interessei por aquilo Até que um dia Eu vi o Zé Ramalho cantando No programa da Xuxa Você lembra do programa da Xuxa? Lembro Que tinha o Dengue Lembro Eu cantar aquela música Cidadão, né? De Zé Geraldo Se não me engano, né? Cidadão Tá vendo aquele difícil musso? Eu também trabalhei lá Então aquela música Mexeu comigo Eu achei tão bonita a letra Sabe? É uma história Interessante Uma criança de 6, 7 anos, né? Pois é Aí minha mãe Se surpreendeu com isso Foi lá e comprou um violão E me deu um violão de presente Eu toco a mesma coisa que eu tocava Quando eu tinha 7 anos de idade Eu toco até hoje, né? Mas deixa a galera que toca bastante tocar A gente tem uma equipe E a galera desempenha legal mesmo Eu cheguei a ver um vídeo seu Tem uns 15 dias Até o Tônio estava fazendo uma participação Até porque, Bó, desse lance assim De a sua posição, cara Se você é goleiro Não adianta você querer fazer o gol, não, pô Entendeu? Só se for o Rogério Cerno na vida Não, o Chilavé Mas você é zagueiro, pô Defende a sua defesa aí, pô Você é centroavante Então você tem que fazer o gol, cadão na sua, né? É Eu costumo ser ali o organizador de tudo Desde criança, sabe, cara Vamos fazer um som, galera Vamos ensaiar lá na casa de fulano Então eu pegava a minha bicicleta lá E pegava o boom da bateria nas costas Eu pegava a guitarra de fulano Na casa de fulano E sempre organizei assim Os lances para fazer música E esse é o lance que eu faço Desde criança até hoje, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro aí Faz uns 12 anos, né? Eu vim na busca de Viver uma vida melhor, sabe, cara? Porque Lá em onde eu morava, né? Que agora tinha que estar Tem muitos amigos lá Mas a música lá Eu sinto um pouco falta assim Do contato com os artistas Grandes, sabe? Então, porra, cara Quando eu via A galera Chegar lá para tocar Eu achava que os caras Eram rimens, sabe? Achava que os caras Eram um produto Que só tinha na televisão, né? E eu sabia que eles estavam Aqui no Rio, pô E Hoje a gente tem oportunidade Ontem mesmo, né? Rolou um som lá no No Rio da Prata Onde eu trabalho ali Eu trabalho no Corruptos Bar Já há 12 anos, né? 12 anos no mesmo bar? 12 anos no mesmo bar Nossa, hein? É, mas a gente começou Uma história ali Fizemos um trabalho muito bom ali, né? Dentro da Da logística ali Do atendimento Da cozinha Da música A gente fez um público lá Muito bacana Um público educado, sabe? Eu sinto falta disso aí, sabe, cara? Dos lugares A educação das pessoas De poder De poder respeitar O trabalho do artista, sabe? A gente lançou até um Um programa Que vai para o ar agora Em março Chamado Pelos Bales Profissão Músico, né? Onde eu sou apresentador Pô, interessante E A gente está contando Um pouco dessa história aí, né? Do que a gente passa na noite Dos bastidores Do que rola na noite E dos perrengues também, né? Porque tem muito perrengue A noite tem muito perrengue Eu gosto mais de falar dos perrengues Do que das vitórias, sabe, cara? Pô, então conta um perrengue Um perrengue do bom para nós aí Tem vários, pessoal, tem vários Tem vários, tem vários Aqui no Rio mesmo Uma vez cheguei aqui no No Rio da Prata Estava tendo uma festa No lugar E eu cheguei com o meu violão Eu tinha uma caixinha de som A gente trazia dentro do ônibus mesmo, né? E cheguei com a minha caixinha de som Liguei lá, pluguei meu violão Botei meu pedestal Comecei a cantar E tinha uma mulher que falava pra mim Mas o pagode, moço Não vai tocar o pagode? Aí eu falei Pô, mas eu toco alguns pagodes Toquei alguns pagodes lá Mas a gente contratou um grupo de pagode, pô Falei, é mesmo? Aí eu já estava 40 minutos Tocando minhas músicas lá E a festa era uma festa errada aí A festa que eu ia tocar era uma rua de baixo Aí acabou que o grupo de pagode não veio E aí a gente ficou ali mesmo Pô, tem várias paradas maneiras Eu acho que tudo isso, sabe? Tudo isso aí faz parte de Da trajetória mesmo Da estrada que a gente trilha aí O mais importante de tudo, cara Você está sempre com aquele amor Aquela vontade de fazer, sabe? Fazer acontecer o som Fazer acontecer a reunião ali De amigos E tirar o som do instrumento Poder ter o instrumento parado E uma pessoa ali tirar o instrumento E começar a tocar Isso aí pra mim foi o que me encantou, né? Tinha um senhorzinho lá Que chamava Seu Eli, que Deus o tenha Ele chegava no bar, né? E eu estava sempre com o meu pai, né? Meu pai não bebia Eu também não bebo Então a gente ficava ali vendo as pessoas Se divertindo com as pessoas Bebendo e tal E esse senhorzinho Todo mundo gostava dele, pô Eu falava Por que todo mundo gosta dele? Daqui a pouco ele foi Começou a tocar Eu falei Aí, ó Tá vendo? Por causa disso Cara, músico é bem-vindo a todo lugar, né? Todo mundo gosta do músico Mais ou menos Hoje em dia está meio diferente Está meio diferente, sabe? Eu percebo que Eu percebo que tem um lance, assim Tem um novo estilo chegando Tem uma nova galera chegando A gente tem que estar Sempre acompanhando alguma coisa Mas eu não vejo a Coca-Cola mudar, sabe? Como é que a gente faz? Ela tem a sua fórmula há muitos anos, né? Isso aí, brother Isso aí A gente tem que ter a nossa personalidade aí E aceitar Porque eu na vida, Dani O que acontece é o seguinte, cara As pessoas não estão preparadas Para ficar sem dinheiro Com dinheiro Estão preparadas Para o frio Com frio Fome, não fome Mas quando brota a realidade Na cara da pessoa A pessoa não sabe o que faz, pô Pois é A realidade Que agora Está acontecendo isso O que você vai falar? Eu não quero Não aceito Não posso Não vou Não é isso Realidade é o que está acontecendo Entende E segue em frente, né? Eu acho que Do que está acontecendo agora Nesse Não sei nem o que vai rolar Sabe, cara Para ser sincero Para a tua Mas a gente está O pé no chão aí Procurando desenvolver A melhor forma do trabalho E tentando atingir O coração das pessoas aí Que estão dispostas A ser atingidas Você entrou num ponto Que eu sempre falo aqui No podcast Que é a evolução Ou desevolução Que a música tem tomado De uns anos para cá, né? Tipo, você falou De Zé Ramalho Tipo, é... Zé Ramalho é uma referência Eu gosto Eu gosto do Alceu Valença Eu gosto de todos eles Eu não tenho nem cara Que curta Mas eu gosto De Alceu Valença E essa galera Que eu estava falando Do Rio da Prata Eles tocam com esses cantores Sabe, cara? Que é o Gilose É leal Pô, o João Fera, cara A vida inteira Eu escuto o João Vila Sai Porro Daqui a pouco Você olha do lado O cara está aqui Sentado do lado Tocando É isso que eu precisava Sabe? Não é o lance do dinheiro O dia que o cara Começa O dia que o cara Tocar por causa Do dinheiro, cara O dia que o cara Jogar futebol Por causa do dinheiro Está aí a seleção aí, né? Para provar Por causa do dinheiro Não ganha mais nada, cara Não ganha Entendeu? Perdeu o amor, né, cara? Porra Perdeu o amor já é Aí não tem o que fazer O dia que o cara Começa a tocar Por causa de dinheiro Ali acabou, pô Claro que a gente Precisa do dinheiro, né? Eu, por exemplo Eu estou Para eu chegar aqui Na sua casa hoje Tive que ter Uma condição de vir Sim, com certeza A gente precisa do dinheiro Porém Isso não é tudo, cara E acredito que isso aí Não é nem 10%, sacou? Cara, eu acho Eu vejo assim Quando você faz O que você ama Não tem dinheiro No mundo que pague A gente precisa do dinheiro Porque a gente tem que sobreviver Não tem para onde correr Mas tem outras maneiras De ganhar dinheiro Sim, mas, cara A música, cara Ela tem um poder sobrenatural Eu sempre acho assim A música tem um poder sobrenatural Se a gente quisesse ter dinheiro A gente era político, né, brother? Ia ter bastante, né? Investia na política Ia ter bastante Cara, mas você falou Você tocou aí Num ponto Da evolução da música Na real A gente tinha uma música Que era muito boa E por conta do mercado Alguns artistas das antigas Para eles não saírem do mercado Eles vão se adaptando A um novo estilo O que você acha sobre isso? Eu acho válido Eu acho que Tudo tem que Tudo tem que acontecer Tudo pode acontecer Eu acho válido Mas, na minha opinião, né, cara Eu, por exemplo Você não vai ver Eu colocar uma roupinha coladinha E ficar rebolando, não Nunca na minha vida Vou fazer isso Por dia nenhum, pô Entendeu? Eu posso Hoje, no repertório da gente A gente fala de amor A gente procura falar O menos de política possível Procura falar o menos De religião possível, né Porque Tá uma loucura isso, bro Tá Sabe? Tá tudo perna porra Dentro da família ali Dentro da família O filho não concorda com o pai E quem paga as contas É o pai E o pai tá errado Mas como assim, pô? Na minha época Se eu tivesse Se eu falasse De qualquer jeito Com meu pai Eu entrava ali na porrada Os padres de São Jorge Me lembra até hoje Na minha época também Não é? Pô? Faz isso hoje pra tu ver Você aparece na televisão, pô Pois é Espancando crianças Vai ser massacrado Então Eu particularmente Eu tenho a minha opinião Eu tenho a minha opinião Não gosto de expor Assim Publicamente Porque Nem todo mundo Concorda com a gente, né? Mas dentro da minha casa Dentro do meu convívio O mundo que eu vivo ali Entre amigos Minha mulher Minha mãe A banda, né? Os contratantes Todo mundo A gente procura Ter sempre o mesmo pensamento Pra fluir Naquele universo bacana Eu tava Aqui no podcast Mesmo conversando com o Tony Tony Um abraço, Tonyzão E a gente tava falando Sobre isso, né? Que tipo Cara, se você tá numa banda Tem quatro cabeças E cada um tem um pensamento Diferente sobre Algum tipo de assunto A gente nem traz esse assunto Porque dá ruim Entendeu? Você acaba criando Uma inimizade Dentro do seu trabalho Por uma opinião Que cada um tem a sua Então Cada um respeita o seu lado E a gente não toca mais Nesse assunto E vai-se embora Senão dá ruim, cara Porque hoje em dia, cara Com esse lance Da política mesmo Lula, Bolsonaro Não sei quem Não sei o que lá Cara, isso tá deixando O povo meio maluco Entendeu? O pessoal tá perdendo A linha mesmo geral, cara Mas eu acho que o importante Cara A galera não fala Por exemplo Eu me preocupo muito com isso Hoje de manhã, por exemplo Acordei, paguei um pão com manteiga E um pingato Pra pessoa que tava lá Que eu não consigo Eu, todos os dias Eu tenho que fazer Uma boa ação pra alguém, cara Sabe? Se eu puder fazer duas Três, quatro, cinco Se eu puder ficar O dia inteiro fazendo Pra eu fazer isso É o que eu faço com amor As pessoas não se preocupam com isso Ah, eu gosto de fulano Eu gosto de cigano Mas o que você faz Pra ajudar o mundo? Ele não faz nada O que você ajuda O que você Você produz o que Pra alguém Sabe? Virou uma coisa assim Eu acho Eu penso Eu vou Parece que vive sozinho no mundo É, e ninguém Ninguém vive sozinho, né, velho? A gente sempre precisa Um do outro, né? A gente sempre precisa Do ser humano, cara As pessoas não se preocupam Com o ser humano As pessoas se preocupam Com a namorada Se preocupam com a mãe Cara Eu acho muito lindo Essa Esse Esse lance de família e tal Mas, cara O ser humano Você vai ter que ter alguém Pra abrir a porta pra você, cara Pois é Você não vai andar sozinho Em lugar nenhum Aonde você for Vai ter que ter uma pessoa Enquanto não for dominado Pelas máquinas Eu acho que isso tá próximo Também de chegar A gente vai depender Do ser humano Sabe, você Se eu bati no carro Do rapaz lá Eu falei Irmão, fica calmo Eu vou pagar tudo Fica tranquilo Aí o cara Começou a me xingar Eu falei Meu amigo Caraca Você tá me dando oportunidade De eu não pagar, pô Que eu vou usar você Contra você mesmo Fica na sua aí Que eu vou pagar Você não prefere que eu pague? Você prefere que a gente Saia na porrada Nesse asfalto quente? Caraca É, a galera ficou maluca, pô A galera não tem mais educação Aquele amor Pelas pessoas Pô, e aí? Nossa, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Cara, eu sou um cara Que eu me preocupo muito com isso Sabe, sinceramente Quem me conhece, cara Tanto que a galera Que trabalha comigo Já tem seis, sete anos Que eu trabalho com a mesma equipe Trabalho 12, 13 anos No mesmo lugar, né? Entendeu? Eu gosto muito De ficar perto da minha mãe Chega sábado Quando a gente Ou faz um trabalho Durante o dia Ou faz um tempo Que eu tenho livre Né? E ter um evento Bacana Tipo Um cantor Que minha mãe gosta Eu procuro Estar junto com a minha mãe Eu gosto dessas coisas assim Sabe, cara? Ah, legal É, eu gosto de valorizar O ser humano Não importa o que você tem Não importa você Não importa Os momentos que a gente vive Eu acho que é legal isso aí É importante sim Curtir o momento, né, cara? Ainda mais com a mãe, né, velho? O rico O rico O rico O cara A pessoa rica É aquela pessoa Que não precisa mais trabalhar Sabe? A pessoa rica É aquela que não precisa mais trabalhar Ela vai trabalhar Porque ela quer Porque Ah, mas eu ganho 80 mil por mês Numa empresa Se você trabalha para os outros Você não é rico Se a pessoa parar De te dar dinheiro Se você te mandar embora Você fica pobre de novo Os carnês vão chegando E tem rico Que só tem o dinheiro Para oferecer O que você tem Para oferecer para as pessoas? Só o dinheiro Não tem uma ideia Para trocar Pois é As pessoas não procuram você Pô, cara Gosto de ficar perto de você E tal Vamos fazer isso É complicado Mas que Cada um planta Cada um vai colher O que é que plantar, né? Exatamente Se você plantar Mamão Você vai colher mamão Se plantar chuchu Você vai colher chuchu Não tem nem como você mudar Mudar isso Você vai plantar uma coisa E colher outra Galera, esquecendo desse lado do plantio, né? É Não está esquecendo, né? Pois é E falando sobre o seu trabalho Que você está gravando O trabalho se chama Climas Climas? Climas Pô, então toca mais uma Mais uma Uma música para a gente aí, pô Essa aqui chama-se Moça Bonita Está nesse disco Que você está gravando também, né? Sim, são A gente vai fazer, na verdade, um EP, né? Um EPzão É Primeiro com quatro canções E logo em seguida A gente vai Chamar uma participação especial aí Vai ficar bonito Vai ficar bonito Moça Bonita Dos olhos acastanhados Um beijo doce Como o fruto de um abio Quando você chega Eu fico todo arrepiado Me bate um calor danado Coração batendo a mil Tão só Pro Rio de Janeiro Vim em busca de um dinheiro Tão cruel Que me iludiu Hoje eu descubro Que não posso ir adiante Pois você é um diamante Que os meus olhos não viu Eu sinto falta de você Lá no roçado Deitado em capim molhado Corpo embaixo do meu E o roça-roça Eu sinto o cheiro do pecado É brasa pra todo lado Foi você quem acendeu Escrevo essa pra dizer Escrevo essa pra dizer Que eu tô voltando Continuo te amando Como da primeira vez Me espera em casa Com um vestido de renda Que eu vou levando a perenda Junto com tudo que é teu Que sou eu E sou eu 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 Moça bonita Dos olhos acastanhados Um beijo doce Com o fruto de um abil Quando cê chega Eu fico todo arrepiado Me bate um calor danado Coração batendo a mim E assim vai embora Cara, que maneiro Bonitas letras, né? Muito Gosto muito Gosto muito dessas músicas Que eu tô gravando, cara Abil, cara Nem tempo que eu não ouço Falar sobre isso Beijo doce Como o fruto de um abil Abil Nossa Lembrou da minha infância agora Abil É, é isso aí Eu tenho que manter isso, sabe? Olha, cara No programa lá Que a gente tá fazendo Pelos bares Profissão músico A gente toca muito Nesse assunto, sabe, cara? Porque É Complicado de falar Porque Eu não gosto de deixar A minha A minha opinião, não Eu costumo falar Da realidade Das coisas que estão acontecendo, né? Você não viu O programa de comédia, cara? Antigamente Escolhido Do professor Raimundo Lembra que delícia que era? Que coisa, né? Porra Só artista bravo Agora você coloca Num programa de comédia Parece que você tá assistindo Um filme pornô Olha o mundo Que as coisas tomaram Pois é Eu fico assistindo Minha mãe gosta Eu adoro ver minha mãe rindo, cara Minha mãe ri Eu ganho mais de cinco anos de vida Quando vejo o sorriso da minha mãe Aí eu tô assistindo Um programa lá Daqui a pouco Vai lá Parece lá aquela mulher Toda gostosoa De biquíni E dependendo do horário Dependendo da emissora Arranca até o biquíni Aí eu fico cheio de vergonha Na sala com a minha mãe Porra, cara Caraca, cara Então essas canções da terra Que eu tô fazendo aqui Que a gente tá produzindo Na minha opinião, cara Eu tô deixando que Quando acabar O meu tempo Aqui nessa passagem Nesse tempo Nessa história Porque todo mundo Tem o prazo de validade Então quando venceu O meu prazo de validade O que o FLEP fez? O que o FLEP produziu? A gente produziu isso aí E vai ficar isso aí Voltamos àquele assunto lá Você vai se corromper Você vai fazer Não vou não Não vou fazer nada disso aí não Você mantém o seu objetivo Isso, vamos manter esse som aí Pô, ouvindo essa música Me lembra muito Roça, né, cara? É, isso aí Então, tipo, eu acho que essa Essa sacada, né De você fazer uma canção Que faz a pessoa refletir E lembrar de algo Que ela viveu Na infância Cara, isso é muito bom Não existe mais isso na música Como você falou Do programa, né De comédia Que a gente realmente assistia Eu lembro dos Trapalhões, né, cara? Do próprio Mr. Bean Que você via uma parada de comédia Que o cara não falava nada E você ria pra caramba Só com o jeito do cara Charlie Chaplin Sim E aí, pô, hoje você vai Realmente assistir qualquer coisa Na televisão Tudo vai pro lado da putaria, né? E a quê? Inclusive na música também Você pega as músicas Os sertanejos hoje As músicas que fazem sucesso Não vou nem falar do funk, né? Vamos tirar ele dessa lista Cara, é só parada Ah, eu vou te pegar A própria música do Léo Santana Que agora tá em alta, né, cara? Se você parar pra analisar essa letra Ela é meio pornográfica, né, cara? Eu acho muito legal, cara As pessoas dançarem As pessoas serem felizes As pessoas gostarem Muito bacana Firmeza total Mas vamos voltar naquele assunto E o que você tá fazendo? O que você tá produzindo? O que você tá ganhando com isso? O que você tá oferecendo com isso? O que isso vai agregar na vida da pessoa? Ninguém me responde nada, né? Ninguém me responde nada As pessoas só rebolam Dançam Bebem cachaça Isso aí Né? Depois, de repente Pô, deixa pra lá Mas eu quero saber O que faz de bom pros outros, pô Pois é Eu acho que a ideia da música, né? Voltando lá no princípio Era realmente você trazer algo E fazer a pessoa refletir A pessoa cair assim Caraca, velho, olha isso Porque, na verdade As canções Elas não chamavam Elas chamavam louvores, né? Louvores Eram louvores Você cantava pra Pra um espírito Cantava pra um Deus, né? Era uma maneira de você se aproximar, né? Então, se a gente seguir Essa mesma linha de raciocínio Que Deus que a gente tá querendo encontrar Com essas músicas aí, né? Boa Né? Se a gente parar pra pensar Desde o início até agora É, se você Olhando por esse lado, realmente Como a gente faz uma música Você não percebe na época Por um objetivo Né? A gente Nós, os evangélicos Fazemos uma música Pra Deus, né? Pra exaltar o nome do Senhor Pra dizer o quanto ele é Lindo O quanto a gente ama O quanto a gente é É grato pelo que ele fez O dom da vida Se a gente olhar pro lado Das músicas de hoje Realmente a gente A galera que tá entregando essa música Tá entregando De uma maneira meio complicada Pois é Eu me preocupo com isso aí Eu acho que o problema maior de tudo É você saber O chão que você tá pisando, né? As pessoas parecem tão cegas As pessoas falam o que querem Onde querem Fazem o que querem E o que é mais importante mesmo Que é o amor Pô, a educação, né, cara? A educação ficou pra trás A educação Ficou Eu não vejo mais O senhor Meu filho me chama de senhor Meu filho, João Papai te ama Quantos anos? Vai fazer 14 agora Meninão, rapaz É, eu faço isso Pô, João Senhor, João Nada de você A pessoa mais velha é senhor Isso aí Eu fui criado assim também Não é, cara Mas não é assim Você é você Vem cá Eu quero Não tem mais por favor Não dá licença Realmente A gente mora na praia lá, cara Na Barra de Guaratiba E eu falo sempre pra galera O problema maior Não é só a situação financeira, não Sua posição social O lance maior é a educação, cara A educação Chega um monte de gente Apesar também, cara Que do jeito que tá as coisas, cara A tendência é piorar, entendeu? A gente tem que tomar conta Do nosso rebanho mesmo Eu penso assim, cara Por mais pior que esteja a situação Ou por pior que esteja a situação O meu filho Os meus filhos Eu ensino da melhor maneira possível Então, tipo A minha essência vai ser passada pra eles Se eles vão seguir Aí é outra história Eles vão escolher, cara Sim, mas o que eu puder fazer Pra que eles tenham O mínimo desse conhecimento Você respeitar o mais velho Meu filho não fala palavrão Mas até ainda Onde eu sei Não fala Na minha filha de 18 Também não Se não falar perto de hoje É uma vitória Exatamente Porque, tipo Eu lembro, cara Eu nunca falei Nenhuma palavra Pesada Próximo da minha mãe Uma vez Eu lembro Quando era criança Na inocência Eu perguntei pra minha mãe Ela gostava de vagina Sendo que, na minha cabeça Era nevalgina Cara, ela me deu um tapão no nariz Que quebrou meu nariz Entendeu? Pra você ver Eu perguntei Eu falei de uma coisa Eu achei que eu estivesse falando de uma coisa E eu estava falando de outra Nossa, ela faz isso hoje Ela parece na Fátima Bernardes Não é uma hora Cara, então a gente A gente ponderava muito Qualquer coisa A gente ouvia as coisas na rua Mas a gente ponderava muito O que a gente falava em casa Aperta da nossa mãe Isso até hoje Meus irmãos todos Todos os mais velhos Tem uns que estão na igreja Outros não Mas ninguém fala palavrão Nem na minha mãe Nem na minha avó A minha banda Os flaps Eles são também da igreja Pô, maneiro É Conhecer eles através da igreja O Tecladista O Márcio Nascimento Arthur Rossi O Baixista O Ítalo O Baterista E o Eric também O Eric Lombardi São todos da igreja Você já teve algum Algum Você já frequentou alguma igreja? Já foi? Já visitou? Já teve algum contato? Frequento Essa semana mesmo Semana mesmo Brinquei com a minha namorada Fui na igreja Todo dia Fui de calma Melhor ir para a igreja Que ir para o bar Pois é Se não o negócio Vem de apaziguada Piora Tem até uma canção Aqui que eu posso mostrar Uma canção? Lógico Entre marquises cruzo As ruas cruas escuras De um mundo ateu Jogado no meio da noite Príncipe sem corte Sem reino era eu Mas eis que encontrei Pensa de encontrar Um amanhã melhor do que hoje Um amanhã melhor do que hoje De bateria Eu gosto de Estudo de percussão Legal Eu gosto de instrumento Eu tenho vários instrumentos Aniversário da pessoa Eu dou um instrumento de presente Sabe qual é? Pô, meu aniversário foi semana passada Não tem um instrumento para me dar não De presente? É que você mora muito longe Poxa vida, hein? É, eu gosto de presentear as pessoas Com instrumentos Poxa, hein? Se todo mundo fizesse isso, hein, cara? Seja eu comprei um bandeirão Bonito da contemporânea Dei de presente também Eu gosto disso aí Eu gosto Minha vida é baseada em música, cara Tudo que eu tenho Sabe? Os lugares que eu frequento As amizades que eu tenho Tudo é derivado da música Tudo Cara, isso é muito bom E saindo um pouco da música Vamos entrar num Vou te fazer uma pergunta Então não sei se você está ligado Mas está rolando uns assuntos aí na internet Nos ovnis aí Ah, é, né? Umas viagens dessas doidas aí É, eu sei Tu está ligado nisso? Ah, eu sou pesquisador, né? E aí, o que tu acha? Você acredita que existe vida? Claro, claro que eu acredito Claro que eu acredito Eu acredito que eles estão entre a gente Disfarçados Eu sou um e não sei Ainda não sei Ai, cara Você presta atenção para você ver, Dan Tem gente que é diferente, pô Sim Tem gente que é diferente Tem gente que é devossa pra caralho Tem gente que é tranquila Sabe? Somos todas criaturas Iguais Perante ao Pai, né? Todo mundo é do mesmo jeito Deus ama todo mundo Mas tem uns que não é possível Não, rapaz Esses dias eu fui para São Tomé das Letras, sabe? São Tomé das Letras Não sei se você já ouviu falar Não São Tomé Os ufólogos, né? Os maiores ufólogos do mundo Eles moram lá, pô Em São Tomé Dizem que tem uma cidade subterrânea lá Sim Caraca São Tomé das Letras, Machu Picchu Né? São as bases Para os restos terrestres, né? Em São Tomé Deixar um abraço aqui Para o Flávio O Flávio é o meu amigo Lá da Cachoeira do Flávio O dia que você tiver a oportunidade Vai lá Cachoeira do Flávio Cachoeira do Flávio São Tomé das Letras Cara Toda casa que você vai lá Toda pousada Tem um ETzinho assim Todo mundo tem uma história Para contar Sabe? Caraca Tem um ponte lá Que chama Pirâmide A galera fica de madrugada Lá observando isso, pô Todo mundo tem uma história Para contar de STS, pô Caramba E tem locais lá Que acontecem fenômenos Que não tem explicação, né? Eu fui lá Há uns dois meses eu estive lá Você para o carro Numa ladeira assim Chamada ladeira do amendoim Você para o carro assim Aí você desce do carro Ao invés de descer O carro sobe Sozinho Tem aqui uns vídeos aqui Se quiser depois eu te mando É ladeira do amendoim O nome Tem vídeo na internet Ônibus, caminhão Tudo sumiu sozinho, pô Caramba E para descer É só se botar ré, pô Não desce, não Tem que fazer fósforo Então Eu acredito muito nisso Só não sei te dizer Se eles são verdes, né? Se eles têm aquele cabeção Se eles têm três dedos Que nem no filme Só não sei se isso é verdade Eu acho que é o seguinte, né? Todo filme tem um pingo de verdade por trás ali, né? Então a gente... Vocês já mesmo ouviram uma reportagem? O cara vai explodir uma bomba lá em Marte Que a bomba vai fazer um efeito químico Que vai transformar o hidrogênio em oxigênio E vai começar a polvoar a Marte Isso aí dá para acontecer O Willa Muska tem uma teoria, né? Ele tem uma vontade de polvoar a Marte Aí Agora você vê, rapaz? É, rapaz Eu acredito nisso Eu acredito que o mundo é muito grande Para a gente estar sozinho Cara, tem acontecido umas paradas muito doidas De um tempo para cá E tem ficado muito visível que existe Alguma coisa esquisita tem, cara É, tipo, eu nunca vi Mas o que eu ouço falar é que tem, cara E vou te falar Eu acredito, assim Não acredito 100%, mas eu acredito que Alguma coisa está indo em cima, assim, velho Porque não é possível, cara Com tanto espaço Com tantos planetas Que não existe a vida Nenhum tipo de vida Pois é, cara O lance maior É o que a gente não tem certeza O abstrato, né? Mas a gente também tem nossas crenças Que a gente também não sabe se existe A gente só acredita Eu acredito que vai me ajudar Teve um lance Que eu vi uma história Da época da malária, né? Que saia matando Malária era como se fosse a Covid Na época da Covid aí Pegou malária, morria E acharam um boneco E botaram em cima de uma pedra E essa tribo Começou a orar para aquele boneco E a malária começou a sumir, pô As pessoas que passaram a ser curadas Através de orações E a fé, né, cara? A fé Aí foram ver qual era o boneco Era o boneco do He-Man, pô Caramba É, eles estavam orando Para o boneco do He-Man Deve ter caído de algum avião Alguma coisa E eles orando Aquele boneco Com a espada na mão Estava curando as pessoas E era o He-Man Aí Cara, a fé é uma parada sobrenatural, né, cara? A gente Quando a gente se apega Nós, os evangélicos Nós Oramos A Deus E cremos num Deus Sobrenatural Mas Só achar Não adianta Você tem que ter fé Porque Deus não vai fazer nada Se você não tiver realmente Uma fé Que aquilo ali Que Ele pode fazer Ele pode fazer A gente sabe que pode Mas se a gente não tiver fé Mesmo de verdade Não acontece É E eles se basearam naquilo ali E acharam que aquilo ali Poderia ser um Deus Para eles E eles Oraram Com fé Pediram E aconteceu É Não foi o boneco em si Que fez Mas a fé deles Exatamente isso aí Por isso que eu estou Falando para todos Os extraterrestres Existem Se você tiver fé Que sim Ele vai existir, pô Eu acredito Que a gente nunca Vai encontrar com um na rua Onde a encontrar A gente não sabe E aí Existe ou não existe Ela também acha que existe Com três Aqueles um com três dedos Já viu Eles colocaram também Jesus também tem uma imagem Jesus é cabeludo Essa é a imagem Que eles têm O extraterrestre Também tem uma Cada um tem um jeito Quem que cria isso? Quem que cria essas imagens? Sei lá Entendeu, cara? Eles não sabem de nada Pois é A gente sabe de nada A gente acha as coisas A gente O voto lá Traz o lance da realidade O que é a realidade Na sua vida? Minha realidade Na minha vida Nesse momento É gravando esse podcast Aqui contigo Isso aí Minha realidade é essa Sabendo que eu tenho Alguns compromissos Para cumprir hoje Mais tarde, amanhã Essa é a minha realidade O que mantém vivo É o sonho A vontade De que esses compromissos Aconteçam Pois é O pensamento materializado É a nossa vida O que você faz da sua vida? Eu faço o que eu penso Eu penso e faço A partir do momento Que você parar de pensar O que você vai fazer Eu acho que Eu acho que o ponto é aí O lance da educação O que você vai produzir Para a sua vida O que você vai deixar no mundo De ir para a galera E São Tomé das Letras Eu percebo que as pessoas Vivem assim Uma vida muito simples Lá é a cidade Dos extraterrestres Cara, eu fiquei curioso E eu vou procurar saber Eles vivem simples E simples Você não vê Mansões Você não vê carrão Você não vê Você não vê nada Você vê as pessoas Andando de chinelo De repente Você está do lado De uma pessoa lá Que é a pica das galáxias Às vezes É até senador Mas ali Naquela realidade Naquele momento A gente é igual A gente assim Acho que isso Tem uma coisa a ver também Sobre essa Ufologia Se tem uma cidade Subterrânea lá Os maiores ufólogos Do mundo Moram São Tomé das Letras Legal Tem residência Falando em cidade Subterrânea Eu vi um documentário Um tempo atrás Sobre Ratanabá Não sei se você já ouviu falar Como você gosta de estudar Provavelmente você já está ligado também É que é uma cidade subterrânea Na Amazônia Está ligado? Já ouviu falar sobre? A galera Já ouviu falar Mas através de outro assunto Sobre o Daime Sobre São Daime Já ouviu falar dessa cidade Mas é Já ouviu falar do Daime Daime não Deve a espota ao ar A gente É cara Eu sei que a gente vive Dentro de um mistério Tem algo Algo sobrenatural Está rolando por aí Acontecendo Mas a gente vai fazendo A nossa parte Deixando o nosso legado Pode dizer que a gente Tenha daqui a um tempo O encontro com o extraterrestre Até porque a gente Não pode dar a nossa opinião Mais não Não pode Tudo agora É motivo de processo Se você der uma opinião Se você der uma opinião Que as pessoas não concordassem Vai ser crucificado De praça pública Pois é Processado Preso Condenado Cara Você entrou num ponto Eu vou te fazer Vou te fazer Uma pergunta Na nossa época De moleque Pra ver A gente tem A idade bem próxima A gente A galera Tinha a galera Da zoação Então a galera Chamava Ô amigão Ô pretinho Chocolate Era A gente levava isso Na maior esportiva Isso não mudava Nosso caráter Se o amigo meu Chamava Os outros de Urango Tambo Toca bola Seu Urango Tambo Chamava de feijão E tal E na nossa época Isso não mudava Nosso caráter Não interferia em nada Até hoje não muda Mas hoje dá ruim As pessoas mudam Sim Hoje se você chamar Se você chamar de negão Você não vai pegar mal comigo Lógico que não Mas outra pessoa Se você chamar de negão Vai dar ruim Você acha que a galera Hoje está muito Cheio de mimizinho Ah pô Isso aí Essa geração de hoje Aí está Cara Nossa Sabe cara Esse dia mesmo Cara Pô Estava no banheiro Tentou entrar um Um negro É assim né Tem que falar assim né O certo é isso É o negro Entrou um negro No banheiro das mulheres Pô Aí eu falei pra ele Falei Meu amigo Você não pode entrar Aí não Mas eu não me sinto Um homem Pô cara Tá legal Mas Só que se você entrar ali Tá a mulher daquele cara Ali dentro Aí Tá ali aquela mulher Daquele cara ali dentro Você está no Rio de Janeiro Na zona oeste Do Rio de Janeiro Né Então Você vai ser responsável Aí pelas suas atitudes Se você quiser entrar Você entra Olha o problema O cara é arrumar Porque eles estão A galera Cara A gente chegava Na escola Entrava a diretora Né Boa tarde A gente levantava Do lado da carteira Boa tarde Dona Seguer Sentava de novo Tinha educação das coisas Não sei se na sua época Na escola Você falou de escola De frente E batia a continência Eu era moleque Eu via isso Eu falava assim Caraca Mas por que? Você vê o respeito Que tinha É Eu sou um cara Que nunca foi muito fã Do militarismo No tanto Eu não servia Eu tenho amigos Que São militares Amigos mesmo Desde infância Tenho respeito A educação Tenho minha admiração Porém Não era a minha praia Eu gosto Tem o cabelo assim Eu gosto Lá no quartel Não dá Não vai dar Então eu segui outro caminho Mas eu percebo Cara Que isso já não é Mais importante Você dar um bom dia Para uma pessoa Você chamar uma pessoa Mais velha de senhor Eu acabei de falar Para tu Que eu falo Isso para o filho Falo Cara Eu você vai ter que chamar Assim até eu se morrer Quanto eu for vivo Você vai ter que me chamar De senhor Você vai arrumar Caô comigo E se você estiver Perto de mim Se você não se chamar As outras pessoas Mais velhas também De senhor Vai arrumar Caô comigo Então eu fico na cabeça dele Porque você é chato Ah isso mudou Pá 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 Coca-Cola não mudou E você bebe até hoje E essa hipocrisia aí Só muda o que você acha Que convém mudar É isso aí Só muda para Vai me beneficiar Eu prefiro que eu mude Eu acho que a educação Não tem que mudar não Tem não Educação É primordial Na vida de senhor São coisas simples A gente entender Do jeito que você tratar É o jeito que você vai ser tratado Pois é Se você quer ser bem tratado É a lei do retorno Ou seja Você trate bem Se não vai dar Mas você vai conseguir Você vai conseguir Tudo aquilo que você quer Mas só que a educação E a maneira De você conduzir a sua vida É o que é importante Não é importante O que você tem Porque caixão Não tem gaveta Não tem mesmo Vai morrer Vai ficar tudo aí Para os outros A galera vai sair Usando tudo O que você E vai usar Da maneira Da pior maneira possível Que eles quiserem É Agora A sua alma A sua história Isso aí ninguém muda Então a música Do Edson Gomes Que diz isso Pode tirar tudo Que eu tenho Pode tirar até a minha vida Mas a minha alma nunca Pois é E a minha luta é essa Minha luta pela minha vida é essa Conseguir É Mostrar para as pessoas Que tem como você Viver Da maneira que você quer Sem prejudicar ninguém Eu não ganho Rios de dinheiro Porém Eu ganho o que é suficiente Para eu Estar com a minha mãe Para eu ter meu filho Para eu poder Passear com a minha mulher Para eu poder Frequentar a praia Dar um passeio de barco Eu tenho dinheiro Para eu fazer as coisas Que eu quero fazer Cara E o dinheiro É para você Curtir mesmo O seu lazer Você não viu que agora Tem o coroa Da cabeça branca O dono da lancha É rapaz É isso aí O dinheiro é para você Curtir mesmo Aproveitar Mas o fone sempre teve Sempre Só que não era Escancarado Não era prioridade Que nem agora Para você ver Como é que Os valores mudaram Está tudo invertido Agora É uma coisa de doido A nossa vida Mas aí cara Gostei muito De trocar essa ideia contigo Obrigadaço Flap Tamo junto Pô galera Procura o flap aí Nas redes sociais Fala aí É flap mania É flap Flap mania É o jeito que escreve Antes da gente ir embora Você vai me explicar Qual é desse nome aí Na verdade Na verdade Escreve assim F-L-A-P É flap Mas a galera Pode me chamar de flap De flap Não importa O que importa É você sentir o clima Entendeu? É isso aí A gente Está Quinta Sexta E domingo No Corruptos Bar A gente faz Vários trabalhos Também no Boteco Carioca Temos alguns trabalhos Também no Senhor Shop Estamos com a produtora Tropicália Né Agora no Carnaval No Parque Shop Campo Grande No dia 23 Carnaval Apesar que Se vocês entrarem No Instagram Flap Rodrigues Lá vocês Sigam por dentro Da agenda Lá está tudo lá É mais fácil Youtube Flap Mania Tá bom? E tem o programa Também agora Saindo na TV Web Campo Grande Chama-se Pelos Bares Profissão Músico Valeu? Está disponível A partir de quando? Ou já está disponível? A partir de março A partir de março? A gente gravou Fizemos uma gravação 15 dias atrás Gravamos cinco pessoas lá Está pegando os cantores lá Eu particularmente Cara Eu Graças a Deus Eu tive a oportunidade De conhecer muita gente boa Sabe cara Aquela galera Que eu via na televisão Esse dia mesmo Perdi um amigo aí Que eu fiquei mal O Renato Do Boca Louca Caraca O Renato O cara Sabe Eu gostava tanto dele Porque eu me enxergava Tanto nele Porque eu canto Se você for ver Uma apresentação minha A gente canta Raça Negra A gente canta U2 Canta Ramones Canta The Clash Sabe A gente canta Nelson Gonçalves Caraca É É de uma ponta a outra Isso A música é isso Cara Até o que eu sou chegar aqui E falar Eu gosto só de reggae Gosto só de reggae Então só as pessoas Gostam de reggae Tem importância Não acho isso legal Eu gosto da música boa O que tem importância No mundo É o que as pessoas Se importam Sabe cara O que está acontecendo Com você Meu amigo O que está Ouvindo com a sua vida Se você melhorar O ser humano Se você conseguir entender O que o ser humano Está precisando O mundo começa a melhorar Melhora um aqui do lado Melhora o outro ali Melhora o outro Se cada um puder melhorar Um todo dia Acordar de manhã Galera Fazer uma Uma doação De alguma coisa Compre cinco pães Aí Dois reais Compre cinco pães Dá para alguém Qualquer coisa Pois é Que é parada Você vê um carro quebrado Para seu carro Vai lá Ajuda a encostar Infelizmente A galera hoje Não tem essa consciência Não tem Infelizmente Não tem Que deveria ter Mas nós vamos lutar Vamos lutar Até o fim Eu vou fazer a minha parte Pelo visto você Vai fazer a sua E é isso aí Juntos A gente vai Fazendo O melhor Flep Muito obrigado Antes de se despedir Eu quero que você faça Mais um somzinho Para nós Para a gente fechar Com a chave de ouro Essa canção aqui chama-se Ó Vamos dar um abraço aqui Mande Meu amigo Meu parceiro Julinho Borba Julinho Borba Estamos juntos Até o fim A Nazaré Que me apresentou Julinho Borba Nazaré é uma pessoa Linda, maravilhosa Massa Beijo Nazaré Valeu Julinho Pega na veia Pega na veia Eu Sozinho como estou Me vejo em frente O mar Meus olhos de clarão Faróis a me guiar Na minha indecisão Navegante no amor Levado por um desejo Eu quero mais que um beijo Eu quero mais que tudo Eu quero mais que o mundo Eu quero só você Fica mais um segundo Estava tudo escuro Até você chegar Pra me acender Eu quero tudo Eu quero você Você, 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 você Quando pega na veia Nosso amor incendeia areia Incendeia areia Quando pega na veia Valeu galera, sente o clima Flap Mania Tamo junto Valeu Flap, muito obrigado Obrigado Superótica E você que ainda não está inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu like Comente E ó Não esqueça Flap Mania Valeu galera Muito obrigado E nos vemos no próximo episódio E nos vemos no próximo episódio